Galera, ó, momento exato, ó, da dobrada do Pampo na Challenge, galera, dobrada, ó, ó! Seja muito bem-vindo, amigo pescador, a mais um episódio do seu canal de pesca no YouTube. Se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e conferir a sua inscrição, pra não deixar de receber todas as suas notificações. Hoje, ó, eu tô ao lado, ó, da minha esposa, minha companheira, que me auxilia em todas as minhas pescarias, Larissa. É uma das grandes, né, filmadoras do nosso episódio. Se não fosse ela, se não fosse ela, muito dos episódios que os senhores e senhoras já assistiram não teria sido possível. Então, hoje, estamos na praia da Restinga de Maricá, pra gravar mais um episódio pra vocês que amam assistir o nosso trabalho. Vamos pra mais um episódio ainda, ó. Vamos botar a linha na água, galera, porque a pescaria hoje tá sensacional, ó. Mas tá com espumeiro bonito, aqui na Restinga é um lugar bem preservado. A Restinga, pra quem não conhece, fica localizada entre as praias de Itaipuassu e a Praia da Barra de Maricá, um local muito bacana pra você praticar a modalidade tranquilo. Então, acompanha o Sempre Vim com o parceiro, que é um lugar deserto, que não tem comércio, não tem nada. Então, acompanha a gente nesse episódio. Por quê? Só pega a pesquisa e dá com a linha na água. Linha na água, galera. Vem com a gente. Eita, maravilha, galera. Um canchinho trabalhando. É o rei da praia, galera. É o rei da praia. Olha ele aí, ó. Na boinha laranja, ó. Anzolzinho, ó. Maruzeigo da Kral, galera, ó. Isca, corrupto, pra quem não acredita. Tem que vir, ó, tá com o pé na areia e botar a linha na água. Material certo, ó. Condições propícias, você vai ter sucesso. Chicotinho, ó. De miçanga rotora, ó. Chumbadinha pião, como eu comentei, ó. Conjuntinho, ó. Varinha canchinho, poulinete chiron. Eita, challenge trabalhando, galera. Challenge trabalhando. Aí, ó. Pernada de cima, ó. Cabeça dura. E a pernada de baixo, galera, ó. No atrativo, ó. O filhotinho de miraguaia, galera, ó. Também conhecida aqui no Rio de Janeiro como piraúna, ó. Ela tá um pouquinho descolorida. Ela costuma ser mais escura. Ela tá um pouquinho descolorida, ó. Mas dá pra ver as listras aqui no flanco, ó. Esse peixe aqui, ó. Tem tamanho mínimo de 65 centímetros. Então a gente vai tá soltando ele. Cabeça dura. Vai ficar pro frio. Mas antes eu vou dar uma oxigenada nele ali. Vai pra vida, galera. Ó, o filhotinho de piraúna, ó. Tá com uns 20 e poucos centímetros. Eu Solto Peixe Fora da Medida é uma iniciativa do seu canal de pesca no YouTube Pesca e Lazer Maricá. Os peixes que não têm medida. Qual é a medida? A medida da sua consciência, galera. Então vamos fazer a nossa parte que a pesca de praia agradece e as futuras gerações também. Challenge trabalhando, galera. Challenge trabalhando. Abaixa aqui, meu. Tá com um pouquinho de lixo, galera. Agarrando, ó. Tem que tomar cuidado que se entupir aqui, ó. Às vezes isso aqui parece ser um pedacinho de algo, ó. Se entupir corre risco de partir a linha. Então, ó. Já liberei aqui, ó. Parceria, vai, amor. Parceria, vai. Vai um pouquinho. O peixe deu uma corrida pro lado ali, ó. Clarice em ação. Challenge. Carniço levinho, ó. Lixinho atrapalhando hoje, galera. Um pedacinho de sacola, ó. Deixa afrouxar não, meu amor. Conjuntinho bem levinho, ó. Ó. Já tô vendo ele ali na onda, hein. Ó. Fecha um pouquinho, meu. Lixinho deu uma atrapalhada, galera, ó. Mas veio. Mais uma espécie, galera. Mais uma espécie capturada, ó. A gente tá pescando a pernada de cima, ó. Pro pampo. Na pernada de baixo, ó. Que espécie é essa, meu amor? Riscadinho, aí, ó. Aí, ó. Riscadinho, galera, ó. No atrativo, ó. Da chumbada oficial, ó. Top demais. Galera, ó. Eu já fiz a escada de baixo, ó. Só que um atrativozinho da chumbada na cor laranja, ó. Com sarnambi. Vou fazer a escada da pernada de cima aqui, ó. Que também tá com um atrativozinho combinado. Eu gosto muito de combinar cores, galera. Porque traz linda. Esse anzol aqui, ó. É um agida crawl, um anzol que eu gosto muito, ó. Vou mostrar um item muito interessante pra vocês, ó. Eu tenho... Eu sempre trago um paninho, galera, ó. Um avental esse aqui, lá da loja. Da Real Lazer. Pra você tá limpando a mão. Eu tenho aqui, ó. O camarão, ó. Existem várias formas de você escar o camarão, ó. Vou partir esse aqui no meio, ó. Vou selecionar mais um. Ó. Vou descascar ele aqui, ó. Descascar o camarão não tem mistério, velho. Ó. Vou partir ele no meio mais uma vez, ó. Isso aqui é um item muito interessante, galera. É um esmagador de camarão da Splash. Se você não tem a mesinha, a mesinha tem um esmagador aqui, ó. Olha aqui, galera. Essa daqui é a minha mesinha. Não tá muito organizada aqui. Ele tem um esmagador aqui. Mas se você não tem a mesinha, ou quer esmagar uma grande quantidade pra colocar em outro lugar, ali dificulta um pouquinho, ó. Posicionou o camarão aqui, ele já tem as ranhuras. Simplesmente, ó. Esmaga mesmo, galera, ó. A preparação da isca, galera. Ó como é que fica o camarão, ó. Sai bem triturado, já vem. Bem triturado. As fibras, ó, ficam soltando. E isso é ideal pra pescaria. E outra dica top, galera, pra gente que gosta de competir, ó, é espremer, ó, a cabeça do camarão aqui, ó. Espreme a cabeça do camarão em cima da isca aqui, ó. Que aqui, ó, tá onde tem o feromônio do camarão, né? Onde tem mais cheiro da isca. Após, ó. Isso aqui é um iscador muito interessante da chumbada, ó. Tem tanto o lado do corrupto quanto do camarão do sarnambi, ó. Você pega, ó, vai pegando as fibras, ó. Aquele anzol ali é um anzol um pouquinho grande, ó. Cateia as fibras, ó. Ó. Que beleza que fica. Facilita. Você consegue iscar sem o iscador? Mas não é a mesma coisa, ó. Puxa seus atrativos pra trás, ó. Posiciona o seu anzol, ó. Esse aqui também é um porta, ó. Não tem furo, galera. Mas ele é muito bacana. Custo-benefício imbatível, ó. É um porta elastique, elastique, né? Também da chumbada, ó. Você chegou aqui, ó. Vai amarrar, ó. Tem mistério, ó. Começa na linha, galera. Vocês estão vendo que o anzol tá aqui, ó. Ó. E vai descendo, ó. Até o anzol, ó. Lembra, ó. De deixar. Aqui assim você faz um pouco inclinado. Justamente pra pegar a angulação do anzol, ó. Foi pra baixo. Volta pra cima. Eu tô fazendo uma escada generosa. Arrebentou aqui. A gente pega a outra parte que ainda continua. Finaliza lá em cima. Quando chegar aqui em cima, você dá uma apertada mais forte. No restante é média pressão, ó. Aí arrebentou, ó. Tranquilo, ó. Tirou. Olha que beleza que fica a isca. E, ó. Ela tá com bastante fibrinha, ó. Se eu passar a mão aqui nela, você vai ver que solta um pouquinho. Quando essa isca bate na água, ela solta os peixes que estão ali, sentem o gosto, e vão atrás dela. Então, ó. Muito interessante. Eu vou mostrar a escada do Corrupo, do Jajá, que fica top. A escada é meio peixe, galera. Então, dedique-se à sua escada, que faz muita diferença no sucesso. Eu não venho aqui pra dar dica que não funciona. Pequenos detalhes fazem toda a diferença na sua pescaria. Tá vendo? Está buscando os melhores artigos para a sua pescaria? Vem pra Real Lazer. Aqui você encontra todo o material que precisa para a sua próxima aventura. Temos uma grande variedade de iscas artificiais, molinetes, linhas carretilhas, varas, anzóis, caiaques e muito mais. Tudo com muita qualidade e preço justo, seja qual for a sua modalidade de pesca. Venha conferir nossa loja, localizada em Maricá, Rio de Janeiro, atrás da Arena Flamengo. Real Lazer Pesca e Diversão e Aventura. Entender para atender. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Vem pra Real Lazer. Pena que não deu pra gravar o barulhinho. Mulinete cantou. Esse barulhinho do Mulinete cantando é bom demais. Ah, 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 ah. Esse que está levando. A corregulação da prisão aqui é real. Aproveitar esse momento, galera. O momento da briga é o momento que você tem que dormir. Vamos apanhar o dele Então bora Olha aí galera Que xarel olhudo Mas olha Criado a toddy galera Olha o tamanho desse xarel olhudo aqui galera Criado a toddy Olha isso Que lindo Olha Anzolzinho no canivete Também no corrupto Olha que coisa linda galera Show de bola Aproveitou a correnteza A maré deu uma virada para sul Pelo menos aqui na beira E o peixe está aproveitando essa correnteza Que valoriza ainda mais a briga Grito Mas vou botar ele aqui na régua Para vocês verem como ele tinha Um excelente tamanho Quase 30 centímetros Aqui Está o nosso pampo Batendo ali 38 centímetros Muito bacana É bacana você ter uma régua dessa Que você precisa As espécies que tem medida Está oxigenando e está liberando Mas muito bacana Esse daqui Esse xarel olhudo É um dos maiores que eu já peguei na praia Já peguei ele maior Na isca artificial Mas na nossa costa aqui não é muito comum Muito grande Galera Algum peixe cortou a nossa pernada de baixo Pode ser uma anchova Um baiacu Um filhote de espada Qualquer peixe que tenha uma dentição Se você não der sorte E ele pegar aqui na linha Não tem como Ele vai cortar O anzol É sempre bacana você trazer alguns Já empatados Esse aqui é um agida crawl O padrão que eu estou utilizando Com todos os murinetes Galera É o mesmo Aqui Vou mostrar para vocês Pernada de cima Eu estou usando o maruzeigo 14 Da crawl E na pernada de baixo Eu estou usando o agida crawl Está quase sem nenhum na cartela Porque eu uso O 11 O 10 O 9 está até um pouquinho mais cheio Dependendo do tamanho do peixe no dia Eu vou adaptando Se estiver roubando Eu vou diminuindo Até chegar no 8 Entendeu Se o peixe estiver num tamanho bom Eu costumo O anzol que eu gosto muito O tamanho 11 E o 10 São os que eu mais estou utilizando E o maruzeigo 14 Num anzol de cima Porque a gente está botando um corru Bem grande Ó Uma diquinha É cortar inclinado Aqui a pernada Principalmente Que eu estou usando Uma miçanga Bem pequenininha Estou usando a S Então se você não cortar inclinado Se mastigar Você não consegue Colocar na pernada Ó Passou A linha tem que rodar tranquilamente No eixo da miçanga Você pode ver que roda No eixo principal E tem que distorcer Na linha madre Não tem mistério Galera Ó Nozinho Bolinha É um por dentro do outro Pode ser de 2 a 3 Ó Puxou Só cortar sobra Outro acessório Muito interessante Que eu estou utilizando Hoje Ó É o atrativo Da chumbada Galera É vendido Nessa cartelinha Aqui Ela é vendida Em uma cor única Eu Já coloquei Só o que eu trago Para a pescaria Aqui Uma combinação De cores Tanto que Nesse outro pacotinho Elas já estão Já estão todas Destacadas Você pode destacar De uma em uma De duas em duas Vou demonstrar aqui Para vocês verem Que não é difícil Destacar Vou destacar uma Ela é bem Bem elástica Só você pegar E puxar Com vontade Ela destaca Vou guardar Essa daqui Que está Entre as que eu não Destaquei Eu não recomendo Você trazer tudo Para a praia Eu trouxe essa daqui Para demonstração Para vocês Mas geralmente O que eu trago É apenas um pacotinho Eu gosto de combinar Cores Após isso aqui Não tem mistério Centralizou Centralizou ali Vem com anzol Colocou Por ela ter Esse material Tipo elastômero Ela adere bem O anzol Então você consegue Tranquilo Colocar na linha E ela fica bem firme Eu gosto de combinar Cores Então eu vou botar Um rosa Choque Tem o nome Das cores aqui Mas é difícil De gravar Para caramba Vou combinar Com o rosinha Mais claro Se você ver O peixe Isso aqui Acaba funcionando De certa forma Como uma isca Artificial E o peixe Acaba atacando Se você botar A tirinha de lula Aqui Que vier recolhendo Fiz uma combinação De duas cores Para iscar Você puxa Para trás Depois que faz Sua escada Você bota ali Eu gosto de combinar cores Porque o peixe Geralmente ele tem Cores variáveis Então eu acho Que traz mais vida Mas fica aqui a dica Muito interessante Custo muito bacana O atrativo da chumbada Chama a galera Da real lazer Que eles fazem Chegar até você Escada do corrupto Galera Agora para vocês Simplesmente Chegou o atrativo Para trás Escador da chumbada Ele tem o lado Da agulha Que facilita Para você Fazer várias escadas Como camarão Sarnambi E a do corrupto Aqui é muito legal Você acopla aqui Vem com o corrupto Por cima Esse corrupto Aqui é o que eu considero O tamanho ideal Corrupto inteiro Galera Nada de dividir ele De cortar nada Vem amarrando Cobrindo o anzol todo Nem as patinhas Você livra Tudo Ele gosta de tudo Marra tudo Dá uma passadinha aqui Para poder preservar Ali O corrupto Ele é meio sensível Aqui em cima Você dá aquela apertada Mais forte Tirei Também estou utilizando A linha elástica E o porto elástico Da chumbada Não tem furo Galera Muito simples Mas sai com a pressão Ideal Como é que fica A escada do corrupto Só que é uma boa Escada do corrupto Aproxima O atrativo Dali Top Vamos mandar Para a água Vai acompanhando Meu amor Que ele correu Vai acompanhando Que ele correu Challenge Galera Canisso confortável Peixe deu uma corrida Larissa em ação Larissa em ação Já está um sol danado Mas ela está Está de casaco ainda Daqui a pouco Ela se rende Vai acompanha mais Acompanha mais Que ele já foi mais Isso aí Correnteza aqui Na beirada Galera Deu uma mudada Para sul Né Sul a gente Comenta Quando está indo Em direção Às ilhas Lá Aquela lá São as ilhas Maricais Está com bastante Lixo na água Também Que é pós-ressaca Costuma botar Sacolas De goga Vem bastante Lixo Muito do ser humano Mas muito Da própria natureza Também Briga está boa Briga está boa Hein galera Briga está boa Já está ali próximo Já está ali próximo Já deu para ver o arranque Regula certinho Anda mais um pouquinho Olha lá Correndo em cima da água Tentar sempre manter o peixe reto Ou você galera O peixe correu Você tem que acompanhar Anda mais um pouquinho Anda mais um pouquinho Olha lá Riscando em cima da água Ih é um dublê É um dublê É um dublê galera Que que é isso Bota para cima meu amor Bota para cima Que é top Que que é isso galera Olha esse dublê Vem vem Olha esse dublê A cara A cara de felicidade Da pescadora Pulinetinho Dragon e Challenge Trabalhando Olha o dublê Segura aí para a galera ver Que coisa linda galera Pampo Olha aí Debaixo a carapeba Olha que coisa linda galera Top demais Top demais Sensacional Vamos levar lá para cima Para poder soltar Correu tudo galera Correu tudo Vamos ver se tem peixe Correu muito Vamos acompanhar aqui O peixe ele se apresenta Batendo no caniço Ou afrouxando Quando afrouxa Geralmente ele corre Com a correnteza Como a gente estava distraindo Gravando ali Outros tapes Para o episódio O peixe correu Tudo para lá Vamos acompanhar aí Canxinho trabalhando Essa canxinha aqui galera É top Ela tem duas ponteiras Então a versatilidade dela É muito bacana Já dá para sentir o peixe Porque está Dá uma cabeçada aqui Vem aparecer no canal É ele galera O rei da praia O rei da praia Vou botar aqui Para vocês verem no detalhe O atrativozinho subiu O atrativozinho rosa estava ali E no detalhe O anzol agida acral Galera Tira o bitelo Tira o bitelo Agora arrebentou a boca do peixe Aqui Ó Para vocês verem Para vocês verem Chegou aqui Estourou a boca do peixe Mas ó Um botãozinho Ó Agida acral Tamanho 11 Tira o bitelo É só ter aquele carinho Aquele trabalho Que você consegue Mais um copinho Olha que coisa linda Tirou da esfera Ó Efectuou a escada Galera Ó Conferir A fricção Já estava bem regulada Que estava saindo um pouquinho da linha E aproveitar esse momento Que a espécie Challenge trabalhando Challenge trabalhando Vocês conseguiram ver na íntegra A dobrada bonita do peixe Aproveitar esse momento Porque esse momento é sensacional Curtir Se o peixe estiver bem picado Você não vai perder Eita maravilha Vamos lá Vamos lá ... Esse tá com folha ganhando ... Vamos acompanhar ele Não adianta tentar precipitar ... É quando o peixe chegar aqui do lado, ó Você quebra o caniço de lado Que a amplitude vai ser mais fácil pra você arrastar ele Um caniço em pé no final do embate A chance de perder é grande É uma questão de âmbito Não adianta o caniço Nessa daqui eu tô usando um arranque verde Então a gente vai ver a hora que chegar na parte mais segura Já dá pra visualizar o arranque ali Parece ser uma turbina Ó, entrou no arranque, ó Eita, que moleque Ó, entrou no arranque, ó Olha a cor verde no mulinete, ó Olha a moleque aí, rá Que linda, galera Que linda, galera Esse episódio Tá sensacional Aí, rá A dobrada A prateada A prateada A corvina Diversidade de espécies, hein Hoje Olha a quantidade de espécies que a gente já capturou hoje, ó Anzol Todo incharudado Agir da crau, ó Vou tirar lá de dentro da boca do peixe, ó Conjuntinho, ó Challenge Fazendo a diferença Galera, ó Desembuchador chumbado Olha a importância Olha o tamanho dessa moleca aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir visualizar, ó Lá dentro Tá lá dentro, ó Ó O atrativo da chumbada Não adianta você colocar aqui Se o atrativo tá lá dentro, ó Vou colocar meu dedo dentro da boca do peixe, ó Puxei o atrativo Senão você vai estragar o atrativo Você simplesmente, ó Acopla aqui, ó Ó Acoplei, ó De baixo pra cima E vou lá buscar o nosso anzol, ó Ó Ó Anzolzinho qual é, galera? Pra vocês que acham Que não sai peixe grande em anzol pequeno, ó Quanto o anzol mais fino ele for Mais fisgador ele é, ó Anzol, ó Agir da crau, galera, ó Tamanho da moleca Ó Vamos colocar ela na régua aqui Tá lavada e vou colocá-la aqui na régua Aí, galera Opa Eita Tá viva ainda, ó Quase quarenta, galera, ó Ó que luz Quarenta centímetros aqui, ó Marcou no quarenta Quarenta centímetros de curvina pra vocês, ó Dobrada, galera Dobrada na challenge Puxou folhinha Dobrada na challenge, ó Dobrou e apontou, ó Ó Conferiu a pingada? Ó Conferiu o peixe? É só recolhimento e brilho Muito sorte, muito sorte Ó Curtiu esse momento, porque esse momento é sensacional, galera E aí E aí Esse é maior, hein Galera, esse é maior, hein Esse vai ser maior, hein Pela briga, esse vai ser maior, hein O Maré jogou até aqui em cima, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir ficar com ele aqui. Deixa ele falar. Eita maravilha! Tem aparecido no canal, garoto. Challenge trabalhando, hein? Olha o Maruzeigo Pro, galera. Infalível na boinha rosa, galera. Corrupto. Acredita que ele vem. Passa e vai trabalhando, galera. Passa e vai trabalhando. Olha o amigo Edu ali. Amigo Edu tirando o pechinho. E dobrou aqui. Olha o charãozão bonito desse. Gabriel já mandou uns 20. Aqui mandou mesmo. Eita maravilha! Valeu, Edu. Vou brigar aqui com vocês. Eita maravilha, galera. Passa e vai, galera. Com o culinetezinho espíritozinho. Olha ali, olha. Saiu já o garoto. Saiu já o garoto. Olha aí, mano. Ali é o meu amigo. Top demais, galera. Top demais, galera. Top demais, ó. Poinha laranja. Mesmo sisteminha. Põe a laranja, ó. Dá pra ver aqui ainda a barriguinha do corrupto ali. Chumbadinha, galera. Peão Roberto Lamego. Fazendo a diferença. Essa daqui ainda tem a logo. Não faz que lazer marical. Hoje eu tinha equilibrado, faz toda a diferença. Vinha na água. Passa e vai trabalhando, galera. Passa e vai trabalhando. Ele que tá jogando, tá correndo. O pesquisador já tá cansado. Aí, Lilar. Toma ele, meu amor. Toma ele, meu amor. Toma ele, meu amor. Aí, ele ri. Aí, ele ri. Esse já na boinha laranja, galera. No Marusei do Pro, ó. Não pode faltar, ó. Chumbadinha Roberto Lamego, galera. Essa daqui ainda, ó. Customizada com a logo. Pés que lazer marical. Pescaria incrível, galera. Variedades e o rei da praia, né? Consagrando aqui a maior quantidade de peças. Mas teve o rei e a rainha, que é a corvina, a gente fala que é a rainha da praia. Mais de cinco, seis espécies capturadas. Mas o grande astro de hoje foi o bambu. Top, top, top! Apresentar esse momento, ó. Ó o Draguinho 5.000 trabalhando, ó. Draguinho 5.000, ó. Munido com linha Crow. Também 0.20, ó. Dá uma dobrada boa agora. Draguinho 5.000, challenge 4.20, linha Crow. Arranque 0.50. Corverde, como foi que eu já viro. Então já tô passando a visão do material. Pesco embaixo. Já dá pra ver o peixe lá na espuma. Não tem jeito. Você tem que acompanhar o peixe. E tentar sair com ele reto. Ele deu aquela tomada bonita. Aproveitar o momento, galera. Aproveitar o momento. E abre o caniço de lado, ó. Fica mais fácil de você tirar o peixe. Você tira a amplitude dele de brigar, ó. E faz ele chapar. Arranque mesmo, galera. A hora que entrar o arranque, galera. O que pariu já o peixe? Saiu, ó. Aqui, ó. Entrou até um lixinho aqui no mulinete, ó. Mais um pompinho no conjunto challenge. Maruzengo Crow, galera. Ó, peixe bem pisgado, ó. E a isca corrupto, galera. Corrupto é uma isca que quando o peixe tá comendo, além de facilitar, você não precisar ficar catando isca, né? Dá mais dinâmica. Se você tiver disposição, aqui em Maricá tem Tatuí, Sarnambi, mas tem prédio que não tem. Então, o corrupto funciona muito, ó. E esse conjuntinho aqui, galera, proporciona esses embates maravilhosos. O material... O peixe não sabe o material que você tá utilizando, mas ele faz você chegar no peixe. O que mais importa é o chicote aqui, ó. O chicote é meio peixe, mas o material vai fazer você conseguir chegar lá, ter sensibilidade, ter pegada no caniço pra você poder ter distância, o caniço de carbono, muito bacana. Galera, com esse pompinho aqui, ó, a gente vai se despedindo. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Se você gostou do conteúdo, ó, considere deixar o seu like aí, ó. Confira a sua inscrição. A gente faz o trabalho de verdade pra você que tá do outro lado da telinha aí, ó, ter sucesso, conseguir ir pra sua pescaria, aplicar as dicas. O que tá sendo utilizado aqui é o que vai fazer você ter sucesso. Claro que em outras praias, outros estados, podem ter outra particularidade, mas aqui no nosso Rio de Janeiro, no nosso litoral, vai ter sucesso com essas dicas, com o material apresentado. Se você quer qualquer material desse apresentado durante o episódio, ó, chama aqui em algum lugar na tela, vai tá aí o contato da Real Lazer, eles fazem o material chegar até você. A galera top, minha família toda trabalha lá. Entende de pesca, participa ativamente de competições, vai poder te orientar. Se você quer adquirir, ó, a camisa, ó, Eu Solto Peixe Fora da Medida ou outra camisa no nosso canal, pra ter orgulho de tá com o pé na areia, com o manto azul celeste, é só mandar mensagem também que eles fazem a camisa chegar até você. Acompanhe agora, ó, a galera que envia foto com a nossa camisa e tá sempre prestigiando. Até a próxima, galera! Só pega peixe quem tá com a linha na água. Vem com a gente! Vem com a linha na água. 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 Tchau, tchau.